Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que você começou a ganhar aquele cascalho gostoso trabalhando, o dinheiro entrando, começou a aparecer gente que tu nem conhecia falando Oi, minha prima! Não, não. Ah, tá. Vamos para a próxima? Próxima pergunta! E a gente fica por aqui. Até a próxima! Você tem filho? Tenho dois. Não é quero, não. Já peguei pacote completo no grupão. Quando eu me casei, já tinha uma de dois, é de cinco. Hoje, dezesseis e dezenove. Ah, e não quer fazer outra? Eu parei, porque eu estou preparado de você nascer com o meu rosto. Mas você se considera um homem feio? Se fosse feio, estava bom. Eu sou exótico. Não, mas você está bom para fazer aquela capa G Magazine? Que isso? Cozaram pra lá? Saiu o vangueta. Quer levantar meu... Espera aí, para com isso, Inicinho. Respeita o programa. O programa passa tarde. Era para ser o tiro. Não, eu ia ficar bonito você. Imagine você na G Magazine. Eu ia ficar bonito mesmo, sabia? Porque pouca gente sabe, mas eu, pelado, sou muito bonito. Um amigo meu disse assim, tu deve, pelado, você deve ficar parecendo aquele ET do MIB, que fica no negócio assim. Eu falei, ah, escroto. Duvido, irmão. É, mas você tem um pouquinho daquele semblante do menino do Senhor dos Anéis? Os meagles, os meagles. Os meagles. Os meagles. Os meagles. Gente boa, gente boa. Se amigo não for filha da puta, para mim não é amigo. Qual que é o teu signo? Eu sou aquário e acendente em Ares. Ih, eu sou aquário e acendente em Libra. Aquariano lá. E a minha lua é em Libra. E a minha lua é em Ares. Puta senhora. Meu Deus! Aí que dá o equilíbrio. Acho que minha lua que dá uma equilibrada. Quando eu tocar uma rutinha, ele tem Libra. Agora, aquariano é bom de desenrolo e rebenta ali na cama, filho. Que isso, Rafa? Eu tentei! As pernas travam aqui, que é uma habilidade nossa. E é só para frente. Eu fiquei com dor muito tempo. Eu tive que tratar essa cintura aqui, porque ele injetou duas seringas de óleo. Caparam com o teu pulpo? Acinirarurônico. Aqui do lado aqui, de tanto que ficava mexendo isso aqui. É aquário. Vou fazer um bate-bola com você, um papum. Pode ser? Bora, tô prontinho. Traca ali. Vem de papum. Bate-bola com a Jojo, Vinicinho. Bate-papu com a Jojo. Bate-bola. Funk ou MPB? Os dois. Os dois. Bangu ou Ipanema? Bangu. Academia ou restaurante? Hoje, na minha atualidade, a academia. Academia. A cidade ou a fazenda? Foi uma piadinha. Foi uma piadinha. Big Brother. Big Brother. BBB! Com certeza! Olha o contrato. O contrato passou na minha frente assim. Olha o contrato aqui, ó. Você é hater ou amigo? Não, desculpa. Isso aqui é os outros que botam. Eu acho até errada essa merda.